37 pontos. O volume financeiro superou um pouco os 5 bilhões de reais. No mercado de câmbio, o dólar caiu forte ao longo do dia. O fechamento registrou baixa de 1%, agora vale R$ 1,60. E os principais contratos de juros aqui na BMF encerraram o dia praticamente estáveis. Contratos com vencimento em janeiro de 2012 tiveram taxa de 12,29%. De São Paulo, Carla Lopes para Globo News. Um negócio bilionário no setor de tecnologia. Microsoft fez uma coluna para assumir o maior serviço de telefonia pela web, o Skype, por R$ 8,5 bilhões. A operação de compra já vem sendo negociada há algum tempo. E a lista com mais uma tentativa de empresas. Bill Gates se faz em frente e vai com maior apoio do Google. O diretor executivo da Microsoft, Steve Ballman, disse que o Skype vai criar o futuro das comunicações em tempo real. Esta foi a aquisição mais caro já feita pela Microsoft. O governo francês informa as famílias dos mortos do Novo 447 da França que os corpos que estão avançados em decomposição não vão ser resgatados. De acordo com o comunicado, assinado por dois juízes que participam do caso, será feita uma análise detalhada dos corpos que ainda estão no fundo do mar. Aqueles considerados em condições de serem entregues às famílias serão resgatados. O ministro do Japão na autoca disse que o... O ministro do Japão na autoca disse que você... O ministro do Japão na autoca disse que você... Obrigado.